Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tapete de biquim usando malha, usando os quadradinhos de malha, olha só, eu tenho aqui esses quadrados onde eu já cortei tudo na medida de 10 por 10, tá? E tenho aqui também, olha, esse quadrado aqui, ó, esse aqui é oxifor, tá bom? Tá medindo 25 por 25, tá? Olha só, que lindo que é, não é? Essa estampa, gostei muito, amei essa estampa. Então, meus amores, quer aprender a fazer esse tapete aí? É um tapete de biquim usando essas malha, tá? Esse tecido aqui não desfia porque é malha, então dá pra fazer um tapete e ficar bem bonito. Quer aprender? Vem comigo pro vídeo. Então, meus amores, vou começar a fazer aqui o tapete, vou deixar esse quadrado aqui no cantinho, vou tirar aqui esse pedaço de pano, que é o que eu vou usar, e agora eu tenho aqui a minha base, tá? Aqui a minha base é gramatura, tá medindo 45 por 55 de comprimento. Então, eu vou fazer uma bainha aqui, bem rapidinho, ó, vocês vão ver que é bem rápido mesmo essa bainha, que eu vou fazer pra poder dar início ao tapete, ó. Só uma viradinha, só uma viradinha, só uma viradinha pra poder não ficar sem nada. Eu faço só a minha bainha, tá? Mas se você quiser fazer viés, você pode também tá fazendo viés, ou se não quiser fazer viés e nem a bainha, também não precisa. Vai ficar bom do mesmo jeito. Ó, fiz aqui a minha bainha, já terminei. Olha só. Terminei aqui a minha bainha, e agora eu vou dobrar aqui. Ó, vou vincar aqui, pra mim poder achar o meio, o lado de cá, a mesma coisa. Ó, e agora aqui, ó, o contrário. Pra mim achar o meio também desse lado aqui, ó. É bem rapidinho. Já achei o meio, e o meu miolinho tá aqui. Aí, agora eu pego aqui o meu tecido, ó. E faço isso aqui, ó. E aí, eu já tenho aqui o meu miolinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu pego aqui um alfinete, e em cinco aqui, no miolinho. Então, eu já tenho aqui o meu, o meio também. Aí, eu venho aqui, no meio. Ó, ele vai ficar assim. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco o alfinete. Pronto. Já tá. O lado de cima, e esse lado aqui de baixo, sobra mais espaço, porque é o comprimento da minha base. Porque assim, ela é 45. E de comprimento, ela é 55. Então, é normal sobrar mais espaço pra cima, e mais espaço pra baixo. Então, olha, o que que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente passar uma costura em volta, aqui, só mesmo pra prender. Olha. Passar aqui a minha costura em volta, pra prender esse tecido aqui. E aí, que eu vou fazer agora? E o que eu vou fazer, pra ele também não ficar muito solto aqui no meio, eu vou passar só duas costuras aqui no meio, tá? Passei essa aqui e outra aqui. Pronto. Agora, tá preso. Vamos dar início, tirar esses alfinetes. Tô ficando meia rouca. Tô ficando rouca, meninas. Olha só, agora eu vou começar a dar início aos biquinhos. Eu posso começar por onde eu quiser, tá? E você também pode começar por onde você quiser. Pode começar desse lado, ou pode começar desse lado aqui. Olha, então o que que eu faço? Nossa, aqui eu tenho o meu quadrado, como vocês estão vendo aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Só vou dobrar, só uma vezinha. E aí, eu vou botar aqui em cima. A ponta dele vai ficar aqui em cima da minha costura, que eu acabei de fazer agora. E eu vou começar a costurar. Olha isso. Ó, costurei, parei na metade. Parei aqui na metade, pego o outro quadrado, dobro, pego e venho aqui, ó. Jogo aqui em cima do biquinho aqui, ó. Parei na metade novamente, pego o outro. Faço a mesma coisa. Viu que não é difícil? É um tapete bem rápido de fazer. Bem rapidinho mesmo, tá? Olha só. Como já tá ficando bem bonito. Agora eu quero pedir pra vocês, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Tá? Olha só. Mais um biquinho, ó. Inscreve aí no canal, meus amores, que eu tenho certeza que vocês não vai se arrepender. Tem muitos vídeos legais aí no canal, tá? Depois vocês dão uma olhadinha com calma, que vocês vão ver que tem bastante vídeo aí legal. Ó, tá vendo aí como é que tá ficando bem bonito? Ó. É rápido de fazer, esse tapete é muito rápido. Tapete aí pra você que é iniciante, que tá querendo começar alguma coisa, fazer alguma coisa pra... pra fazer uma renda. Pra fazer uma renda, não é? Às vezes você tá parada dentro de casa, não sabe o que fazer, pra tá fazendo uma renda aí, pra tá ajudando, né? Na despesa de casa e tudo mais. E a gente tem aí uma máquina aí encostada aí no canto. Bora fazer tapete, meus amores. Fazer tapete. Não é difícil fazer. Ó. 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 Tirar aqui essa pontinha, que ficou na hora de cortar. E aí eu vou fazendo, ó. Ó. Passando a costura. Em cima aqui da minha bainha. Olha só como é que vai ficar bem bonito esse tapete. Ó. 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 Pô, cuidado é só pegar muita bagunça lá no canto, tá? E olha como é que tá de bagunça lá naquele canto lá, ó. Tá, tá bom, tô pegando. Ó, tu vira pra lá, vira pra cá e vai focando aqui, nós vai pegando tudo em volta. Olha aí, meus amores, eu tô gostando muito. Eu tô quase que fechando lá, chegando lá onde eu comecei. Quando a gente começar a segunda carreira, aí você vai ver que vai ficar bem legal. O bom da malha é que a malha não destia. Então, pra fazer esse modelo de tapete, o ideal é um tecido que não destia. Por exemplo, a malha, a laicra, é tecido que não destia. Então, é ideal pra fazer esse tapete assim. Ó, já tô chegando aqui, ó, onde eu comecei. Vamos ver se mais um agora fecha ou se vai precisar de dois. Preciso de mais um. Ó, só mais um já dá. Volto aqui. Aí agora essa ponta aqui que sobrou, eu jogo ela pra dentro. Ó, joguei pra dentro. Vou arrematar. E agora o que que eu faço, ó. Eu venho aqui, ó. Levanto a minha sapatilha, trago pra dentro. E vou começar de novo. Faço isso aqui. E vou jogando aqui, ó. Olha só. E continuo. E olha só o que eu faço. Aqui eu vou passando em cima, em cima da ponta dos outros que eu fiz, tá? Ó, que eu acabei de fazer pra ele poder ir prendendo as pontas desse primeiro aqui. Eu vou prendendo todas elas. Tá vendo, meus amores? Como é que já tá começando a mudar, ó. Olha a diferença que tá desse lado aqui pra esse lado aqui. Tá vendo a diferença? Que já tá dando. E aí E aí Vamos lá. Tem que ir arrumando, olha, conforme vai costurando, vai arrumando pra poder vir passando por cima. Vamos lá. Olha só como é que tá ficando bem bonito. Vamos lá. 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 Olha só, meus amores. Já estamos já na segunda carreira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. rápido de fazer, esse tapete não é difícil de fazer, aí tem que ir ajeitando, ó, botando tudo direitinho, do jeito, pra poder ficar bem bonitinho, ó, e ajeitando assim, ó, ó, se vocês quiserem também, depois que termina de fazer essa primeira carreira, você pode tá passando uma costura em volta, faça uma costura em volta, assim, pra poder prender os biquinhos, porque aí prendendo pra você fica mais fácil, pra você que é iniciante, torna mais fácil, olha só, já cheguei aqui, ó, aonde eu comecei, na segunda carreira, ó, só mais um e eu termino, pra poder fechar aqui, coloco aqui, pego essa ponta aqui, viro ela aqui pra dentro, agora, quero mostrar uma coisa pra vocês, ó, mostrar aqui pra vocês, como vocês estão vendo, olha só, deixa eu arrumar aqui pra poder mostrar direitinho, olha só, fiz duas carreiras, certo? Eu tenho aqui essa estampa no meio, como vocês estão vendo aqui, então, o que que acontece? Esse lado aqui, esse lado aqui, vocês vê que as pontas dos meus biquinhos já chegou aqui no meio, no meu tecido, tá? Mas, desses dois lados aqui, ainda não chegou, você vê ainda a parte branca, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esses dois lados aqui, agora, e depois, então, eu vou vir fazendo outra carreira, tá? Pra poder fechar aqui esses dois lados. Então, eu poderia, na hora de cortar esse tecido aqui, ele foi cortado, eu cortei 25 por 25, eu poderia tá cortando, é, 25 por 30 ou por 35, pra ele poder ficar no comprimento aqui, mais comprido, iria ficar legal também, mas eu queria, eu fiz assim, porque eu queria fazer assim, porque eu vou preencher esse lado aqui, e o lado de lá, ele vai ficar com mais carreira. Então, eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais bonito. Ó, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, e vou começar a costurar. Ó, vou arrematar, e vou começar aqui. Ó, repara que agora sim, agora minhas pontas já estão chegando aqui em cima. Eu acho que fica bem bonito assim. Mas aí, vocês veem como fica melhor pra você. Ó, repara que agora sim. Ó, eu vou vir só até aqui nessa curvinha, aí eu vou lá pro outro lado, pra fazer o outro lado. Ó. Ó, é só aqui. Aí, eu vou pegar e vou virar a minha ponta aqui pra dentro, vou arrematar. Ó, tá vendo? Que já ficou diferente. Você repara que já ficou diferente, ó. Esse lado aqui tá com três carreiras, esses dois lados aqui só estão com duas. E ali na ponta também, essa ponta aqui também só tá com duas. Então, eu vou botar mais uma carreira aqui também. Ó, eu vou ajeitar aqui bem direitinho e vou pegar aqui, aqui na minha curvinha. Ó, eu vou arrematar. E aí, eu começo aqui. E aí, eu começo aqui. E aí, eu tô gostando muito, meus amores. Depois deixa lá nos comentários, me diz o que você achou desse tapete. E aí, eu tô gostando. E aí, eu tô gostando. E aí, eu tô gostando. Vou botar só mais um aqui pra poder eu virar a ponta pra dentro. Esse aqui. Ó, e aqui eu viro a minha pontinha aqui pra dentro. Olha isso. Agora, meus amores, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui em volta pra mim poder prender aqui os meus biquinhos. Ó. Só vejo pra poder prender essas pontinhas aqui. Pra elas não, não saírem do lugar. Vai ajeitando e vai passando aí a sua costura. Ó. Pronto. Olha só. Olha só, meus amores. Olha que tapete lindo. Simplesmente lindo. É um tapete, olha, de biquinho, bem simples e bonito. Eu falei pra você, meus amores, que ia ficar um tapete bem bonito. Olha. Olha isso aí. Gostei bastante. Tá vendo como é que deu outra vida? Aqui, esse lado aqui, tá só com duas carreiras. Esse lado aqui também. Mas esse lado aqui já ficou mais cheio. Por quê? Porque eu botei com três carreiras. Pra ficar assim. Bem bonito. Então, meus amores, é isso. Quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês. Tá? Gratidão também a cada uma de vocês que assiste o vídeo. Que já se inscreveu aí no canal. Tá bom? Gratidão a cada uma de vocês. Beijo aí no coração de cada uma. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.